Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23 e agora você está aqui junto com a gente mais uma vez com o nosso bom e tradicional estúdio, claro, sempre ao vivo na tela da TV que mostra você, pelo canal 23 e também simultaneamente em nossas redes sociais. E aí, você já faz parte aí do canal do YouTube aqui da TV Franca? Ainda não, vem junto com a gente, já somos mais de 13 mil inscritos e é claro que está faltando você, então vem junto com a gente, ativa o sininho, você fica por dentro de tudo aquilo que acontece não só em Franca, mas também na região, no Brasil e no mundo. É o JR23 que traz agora os principais destaques da edição do programa de hoje. Joga as imagens na tela, nós temos aí a Operação Fumacê. O problema da dengue vem crescendo em todo o Brasil, não é diferente aqui na nossa região e essa Operação Fumacê ou a nebulização, como queira você, é mais uma forma de combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor aí da dengue. É claro que nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR23. Vamos falar também, sabe do quê? Do golpe do PIX. Mais de 11 mil tentativas de fraude pelo PIX foram registradas no ano passado aqui em Franca. Você foi uma dessas vítimas? Então daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes, o alerta da Polícia Civil também com relação a essa informação. E no Mundo da Bola tem o Verdão. Palmeiras joga daqui a pouquinho, 7 e meia. Terminou o JR23, o Palmeiras está em campo contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. É tudo isso e muito mais, você confere aqui no JR23. A gente volta já já. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau! 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 Então você acelera O que ele demoraria ainda Algum tempo Para poder entrar em contato Com essa célula, etc. E a preocupação na área da saúde Não se estende somente A questão da dengue O problema da COVID Ainda persiste Em algumas cidades O número de casos Também tem aumentado Aliás, muitas pessoas Que tiveram a COVID Até hoje sofrem Com as sequelas Veja só De segunda a sexta-feira A Thais treina Duas horas por dia Nesta academia Esforço que tem produzido Resultados muito positivos Principalmente para a qualidade de vida Eu não estava dormindo bem Para quem tem um pouco de ansiedade Como eu tinha ansiedade Eu acho que ela atacava muito E foi ruim Eu senti bastante falta Quando você acostuma A fazer exercício físico Você fica sem fazer É muito ruim Sente muita falta A vendedora conseguiu Colocar a atividade física Na rotina há sete meses Mas no início Não foi fácil Com a pandemia Ela ficou afastada Dos treinos E a retomada Só ocorreu oito meses Após o fim Das medidas restritivas A academia não é bom Só para o físico É bom Tipo Para tudo Isso aqui para mim Não é só musculação Acho que é uma terapia também História que se repete Com muitos alunos Que estão vencendo O sedentarismo De olho nos efeitos De exercitar o corpo Com regularidade Não é só os benefícios De melhora dos parâmetros De hipertensão Diabetes Obesidade Mas também a saúde mental A socialização Também é muito importante Além da diminuição Da prática de atividades físicas A pandemia da covid-19 Trouxe como consequência A piora em uma série De outros indicadores Relacionados A qualidade de vida Da população É isso que aponta Um estudo desenvolvido Por pesquisadores Da UFMG Realizado com cerca De 54 mil pessoas Em todo o país A prática de atividade física No tempo livre Diminuiu de 39% Em 2019 Para 36,7% Em 2021 E a adoção do home office Por muitos profissionais Outra consequência Da pandemia Também reduziu A prática de exercícios físicos Durante os deslocamentos Passando de 14,2% Para 10,4% Nesse período O cenário atual De aumento Dos índices De sedentarismo Na população Também veio acompanhado Do consumo De álcool Cigarro E de alimentos Que não são ricos Em nutrientes Com isso A obesidade Avançou Chegando a 22,4% Da população E os quadros De hipertensão Alcançaram 26,3% Nós recomendamos 30 minutos De atividade física Diariamente Pelo menos 150 minutos Por semana Alimentação Saudável A dica É procurar Alguma atividade física Que seja prazerosa Seja uma caminhada Musculação Hidroginástica Natação O importante É se movimentar É isso aí E de saúde A gente fala Sobre outro cuidado Que você tem que ter É claro Porque A questão da segurança Principalmente Quando você vai fazer Algum tipo De movimentação Financeira Já falamos Sobre isso Muitas vezes Aqui no JR23 Com dicas importantes E os bandidos Estão cada vez Mais criativos Usam da criatividade Pra tentar Aplicar golpes Só pra você Ter uma ideia Os últimos dados Fornecidos Pela Polícia Civil Aqui de Franca Mostra que A cada hora Um francano É vítima De algum tipo De golpe Os números São alarmantes Em 2023 Foi registrado Um total De 11.205 casos Significa que Mais de 30 registros São feitos Diariamente Por pessoas De franca Abrangendo golpes Que envolvem Transações financeiras Compra e venda De produtos Veículos Além de golpes Aplicados Por meio De aplicativos E tem também Golpes Por sites De relacionamento Tome cuidado Aproximadamente Um caso Por hora O setor De investigações Do CRI De crime De estelionato Alerta que Esse tipo De crime É constante E que Inclusive Esse tipo De prática Continua Sendo registrado Inclusive Agora nós já Estamos no ano Novo Né 2024 2024 Mas os casos De crimes Golpes Por PIX Também Continuam Sendo Tentados Pelos Criminosos É impressionante Como eles usam A criatividade Para tentar Levar Aquilo que você Tanto trabalha Para conseguir Que é o dinheiro Suado Então tem que Ficar atento E as empresas Também Muitas vezes Criar sistemas Bloqueios Para evitar O prejuízo Rápido intervalo E hoje a gente Faz um pouco Diferente O JR23 No próximo bloco Já vem as informações Do Mundo da Bola É porque tem Matéria especial Tem reportagem Especial Da cobertura Que nós Aqui do JR23 Que a TV Franca Fez no Carnabela Em São José Da Bela Vista Foi um sucesso Absoluto Uma das festas Que vem se tornando Referência na região Até já Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira Ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes A fazer Duzentos anos De idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se beber Essa é a nossa Franca E é mais segura Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E hoje o JR23 faz uma pequena inversão, mas ela é válida. Sabe por quê? No próximo bloco tem matéria mais do que especial sobre o Carnabela. É a festa, né? O Carnaval lá em São José da Bela Vista. Eu estive lá, nossa equipe esteve durante todos os dias fazendo uma ampla cobertura do Carnabela 2024. Uma festa super bacana, festa familiar, para os foliões aproveitarem. E é claro, teve muita coisa legal que você vai acompanhar nas reportagens aqui do trabalho especial da TV Franca. Mas daqui a pouquinho a gente conta. Porque agora é hora de falar de outra informação que também o torcedor adora, que é o esporte. E a gente já começa falando de futebol. Vamos falar sobre os jogos que acontecem, porque o Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho. Pois é, o Verdão, complementando aí mais uma rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, que ainda não jogou, encara o São Bernardo. Aliás, o Palmeiras vem de um resultado, digamos assim, é um empate bem amargo para a equipe do Verdão contra o Santo André. O Santo André, que estava lá embaixo na tabela, e acabou conquistando o empate no último minuto, na rodada anterior, contra a equipe do Palmeiras. O Abel ficou bastante irritado com o gol que a equipe sofreu, fez algumas correções, e o Palmeiras encara o São Bernardo, que é uma equipe também difícil de ser encarada. E um dos atletas que vem sendo muito observado, retirando toda aquela questão, você está vendo aí o Hendrik, que voltou e também volta numa situação de pressão, porque o Brasil não conseguiu avançar nem para disputar as Olimpíadas, mas ele vem agora focado na equipe do Palmeiras. É o Caio Paulista, né? O Caio Paulista vem aí tendo algumas oportunidades na equipe do Palmeiras. O Abel já havia dito que iria aproveitá-lo em outras funções. Por enquanto, ele diz que está bem. É isso ou não, Caio Paulista? Estou feliz. Tenho trabalhado bastante para conseguir fazer boas partidas. Eu tenho me adaptado muito bem aqui, os companheiros têm me deixado muito à vontade. Sempre que, sei lá, porventura eu erro alguma coisa, ele já não deixa nem eu me abalar, já vamos para a próxima, vamos, que tem muito mais coisas para me fazer de bom no jogo e nos treinos. E eu acho que ontem mesmo teve um pouco disso. Eu errei uma bola ali no meio, ocasionando uma finalização deles, e os companheiros já, vamos, vamos, para a próxima, vamos que... E graças a Deus eu fui indo e evoluindo dentro da partida e graças a Deus pude sair com uma assistência. E agora falando, né, do grande ídolo Messi, está em fase de recuperação. Yonel Messi disse que se sente melhor após a lesão que o impediu de participar do Amistoso de Domingo em Hong Kong. Mesmo assim, o astro argentino não confirmou a presença no próximo jogo do Inter Miami no Japão contra o Viseu Kobi. A verdade é que me sinto muito bem em comparação como estava antes. Dependendo de como for, verei se vou jogar. Para ser honesto, não sei se posso ou não, mas me sinto muito melhor e tenho muita vontade de jogar. Muito melhor e com muita vontade de poder fazer. A ausência de Messi provocou indignação entre os torcedores de Hong Kong que o vaiaram e exigiram o reembolso dos ingressos. O jogador lembrou que em 29 de janeiro, na primeira partida da turnê na Arábia Saudita, sentiu um desconforto no adutor e jogou alguns minutos na partida seguinte para ver como se sentia. O Inter Miami se prepara para iniciar a temporada nos Estados Unidos em 21 de fevereiro. 7 horas e 22 minutos, o Jair 23 fala agora também das coisas locais. Tem promoção e o torcedor apaixonado do basquete, o bom, está com saudade da equipe. Calma, e essa saudade, né, ela será suprida agora no final de semana. Por quê? Tem SESI Franca Basquete e Pato Basquete pelo NBB. Tem uma promoção super bacana que a diretoria está fazendo, você tem que aproveitar. Os ingressos serão vendidos somente aí, é claro, até hoje. E é claro que você fica atento, né, arquibancada R$ 15,00, R$ 30,00 as cadeiras numeradas. Está aí o jogo, SESI Franca Basquete, Pato Basquete e, é claro, no NBB 2016. E no próximo bloco tem informações, tem reportagem especial aqui no JR23, repercutindo, como foi a folia, o Carnabella 2024. Até já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí Se inscreva. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados. E das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local. Ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta aqui na tela da TV que mostra você. Estamos ainda também na semana do Carnaval. Muita festa, muita alegria. Aliás, eu convido você para acompanhar junto com a gente. A nossa equipe trabalhou bastante durante esses últimos dias na cobertura mais do que especial do Carnabella 2024. Eu estive lá em São José da Bela Vista, toda a nossa equipe acompanhando como foi essa grande festa. Veja só. Carnaval 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 Carnavela, nós estamos ao lado do prefeito Walter Castro, ao lado da Maria Luísa, que é vice-prefeita. Para falar um pouco dessa festa, nós estamos no camarim, mas o carnaval está a todo vapor nessa abertura de sexta-feira de carnaval. E aqui, claro, ao lado do prefeito de São José da Bela Vista, que faz esse belo trabalho. Prefeito, Carnavela 2024. Aí vem na cabeça da gente, Carnavela, né? Ah, Carnavela, São José da Bela Vista. Mas é uma festa maravilhosa, uma festa para a família de São José da Bela Vista. Que prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, Marcos. Como você mesmo disse, o Carnavela já é uma festa tradicional na nossa cidade. Há tempos não tinha o nosso Carnavela, nós resgatamos junto com a nossa vice-prefeita Maria Luísa. E nós tivemos que sair lá do meio da festa para vir para o camarim, porque tem muita gente na festa. A festa está muito animada, o pessoal está adorando a decoração. E um grande detalhe da nossa festa, Marcos, é o monitoramento eletrônico, né? Com reconhecimento facial. Então é uma festa voltada para a família, para o cidadão de bem. Hoje você viu vários blocos aqui em nossa cidade, divertindo, brincando e trazendo muita alegria para a nossa cidade. É exatamente isso que me chamou a atenção. Além da segurança, né? Do reconhecimento facial através do monitoramento de câmeras, eu percebi que logo na entrada, né? Para você que está em casa aí, acompanhando logo nessa abertura, o Carnavela é uma festa tradicional na praça da cidade de São José da Bela Vista. Um detalhe, há todo um fechamento com seguranças e quando você entra, você inclusive é revistado, que faz parte de qualquer evento, para que a segurança se torne melhor ainda. É assim que a gente percebe. Mas prefeito, você falou em blocos, daqui a pouco eu vou ouvir também a vice-prefeita. Você falou em blocos, mas em vários blocos, um bloco me chamou a atenção, bloco do menino. E parece que isso tem uma história, né? Com o Walter Castro. Aí eu já não estou falando do prefeito, estou falando do Walter Castro. Como é que é isso aí? Então, Marcos, menino foi um apelido que eu aceitei, Maria Luísa, com muito carinho. Eu comecei muito cedo na carreira política, né? Acompanhando meu pai, o meu sogro, que é Zé Renato, que foi o prefeito da cidade. E quando eu recei minha candidatura a prefeito, os adversários políticos, Maria Luísa, falavam Ah, esse menino não tem chance, esse menino, o que ele está querendo? Esse menino é muito novo, esse menino é muito experiente. E eu aceitei. Então eu quero agradecer aqui as pessoas, a oposição, por ter me dado esse apelido, que eu aceitei de coração. E hoje o bloco do menino já está virando tradição em nossa cidade. Vale lembrar que esse bloco aqui não é camiseta distribuída pelo menino, não. Foram todas as pessoas compraram a camiseta do bloco do menino, Maria Luísa. Inclusive eu. E uma frase que me chama muita atenção do bloco do menino, porque é o segundo ano do bloco do menino. Porque sempre a segunda vez é muito melhor. Então, meu amigo, nós resgatamos o Carnabella depois da pandemia. E como todo mundo vê, o Carnabella está maravilhoso. Uma estrutura ótima. A banda, as crianças, a família. Segurança, né? Está um clima, está um clima em família. Barraquinhas, o pessoal. Colocamos pessoas da cidade, demos chance para o comércio da cidade. Então é assim. É por isso que a gente está aqui. É um trabalhando para o outro. E nós dois para a cidade toda. Que maravilha. E é o seguinte, não vai ficar por aqui não. Domingo a gente tem mais bate-papo com o prefeito. Na segunda também, na terça. Porque você vai acompanhar essa cobertura incrível do Carnabella 2024. Que eu tenho certeza que você que vai estar assistindo aí já está do outro lado. Vai ficar com vontade para o Carnabella de 2025. E aí, 2026 e assim por aí afora. Vamos ficar com mais imagens desse carnaval gostoso, maravilhoso? É São José da Bela Vista no Carnabella 2024. E aí, 2026 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 e Que legal, muita folia, muito agradável o que aconteceu lá na cidade de São José da Bela Vista, o Carnabella com a cobertura completa, exclusiva aqui da TV Franca, a TV que mostra você. Vamos fazer o seguinte, amanhã tem muito mais de como foi o Carnabella 2024, você vai ver aqui no JR23, combinado? Um abraço para você amanhã, a gente se encontra, tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda, essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação, olhou para o lado, viu como evoluiu, de tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer duzentos anos de idade, essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.